Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera. Tô com a minha outra conta ali, ó, servindo de isca, bem-vindo matar o Platinovski, tropa. Deixa eu adicionar aqui pra gente saber certo onde a outra conta tá. Cadê? Cadê? Aqui, beleza. Pronto. Bate ele, mata aí. Deixa eu avançar a outra conta ali, galera, pro cara matar. Vai, vai, acelera, acelera, acelera. Beleza, matou. Pronto, agora já sei onde ele tá. Bate ele, já descobriu onde você tá Platinovski. Ó, ele vai buscar o luxo, na verdade não tem luxo nenhum, né? É só machadinho de pedra, se você quiser pegar também, né? O problema dele é que ele entregou a posição, né, tropa? Agora ele se lascou. Estratégia, né, tropa? Estratégia. Pra quem joga solo tem que ter estratégia, tropa, senão você tá lascado. Mas nem passa pela cabeça dele que o Alpha tá na testa dele aqui, ó. Oi, Patinho, surpresa. Liberador, 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 liberador. 48, 22, 3, mo... 90 e quanto na testa? Sei lá, pra você que morreu com a bosta Platino e respeita o Alpha mesmo. Morre logo o Platinovski. Beleza, uma fama, suoso, com certeza. Com certeza, arrancou muito dano, sabia? Arrancou muito dano, tropa, tá full osso. E tem mais gente chegando aqui também, galera. Tem mais gente, vamos lá tentar fazer o Avenger. O Avenger tá pra nascer aqui agora já, galera. Cadê? Aqui, né, o Avenger aqui, ó. Mas não vai dar tempo de fazer não, galera. Aqui é complicado, tropa. Tem que fazer muito rápido, é coisa de 5 minutos. Se quiser pegar o Avenger. Meu Deus, você vai... Recarrega. Aí, libera, 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 libera. Dando, 26, 36, chuva em 36, meu Deus. Você ainda morre, louco, essa bosta. Já, já, loco, o repórter. Dá mais agora que o cara vê que já viu o Avenger. Já vai avisar no servidor, vai avisar pra todo mundo. Aí, vem o mapa inteiro pra cá, pra trocar PVP, tropa. Aí, fica ele louco, trem. Cadê? Olha ele lá. Como é que não vai dar tempo pra ele não, galera? Tem que ser muito rápido isso daqui. Ele não para quieto, ó. Se ele ficasse parado ali, ó. Aí, agora parou. Atira. 80. Nossa, ele tá arrancando 80, tropa. Tá bom demais. Acho que era pra ele fazer, tropa. Olha, já começou a chegar a gente no repórter aqui, ó. E o Avenger acabou saindo do lugar. Saiu correndo, não sei nem pra onde. Cadê ele? Acho que entrou dentro da sala aqui, tropa. Ó, tem hora que ele buga e entra dentro dessa sala aqui, ó. Esse negócio de dia mesmo que eu fui fazer a sala aqui, ele entrou dentro da sala. Olha lá, ele lá. Tá do outro lado. Mas esse dia eu vim fazer a sala, ele tava dentro da sala. Não era dentro da sala, não. Onde você coloca o resistor ali, galera. Ali na... No geradorzinho. Onde você coloca a resistência. Aí ele vem ruxando. Ele vai mudando de lugar, ó. Aí já chegou mais dois no repórter. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu subir aqui. Não vai dar tempo de fazer não, galera. Já era. Poxa, eu tava tão feliz que eu ia fazer o Avenger. Falei? O Platão já avisou no repórter ali, ó. Olha lá, os caras chegando de planador, ó. Eu vou encher a vida, senão pode ter outro já cuidando aqui, né, galera. A vida tá servindo de risco também pro outro, né. Olha aí, ó. Nossa senhora, não acertei. Bom, ele tá... Pra mim tá mostrando que ele tá no aberto, mas na verdade ele tá escondido, né, troca? É bug de renderização. Beleza? Esse bico de novo, troca? Acabei caindo. Beleza. Bom, agora aqui eu acho que eles não conseguem me atirar mais, não, galera. Aqui, pra eles, acontece a mesma coisa que aconteceu comigo ali agora. Pra eles, eu tô, tipo, no aberto, troca. Só que, na hora que ele mira, ele vai ver que eu tô atrás das coisas. Bom, galera, infelizmente eu tive que sair de lá. Tava lotado já o repórter. Começou a chegar mais gente de outros planos também. Eu deixei eles lá brigando, né, troca? Trocando tiro. Eu consegui matar mais um deles ainda. Aí peguei outra famas também e full osso de novo. Na outra famas e full ferro, galera, se eu não me engano. Aí levei pra base pra não perder o loot. E agora eu tô voltando aqui na bio-reserve. A outra conta tá aqui dentro, já farmando cartão. Na verdade, ela tava aqui já umas horas já, né, troca? Eu consegui pegar com ela uma rambão, né, galera? Aquela arma que vai de 50 munições. Não é uma arma muito boa, né, troca? Mas pra mim, que eu não tenho nenhuma ainda. Tem só as duas famas agora. E tem a M762. Já vai ajudar bastante, galera, essa arma aí pra poder ir farmar, né? Porque as famas agora já não dá mais... Ixi, nossa senhora. Ah, boot de gramado. Morre! Morre e não finaliza não, pelo amor de Deus. Nossa, ainda tem que adicionar, meu Deus. Não vai dar tempo. Ah, não, vai dar tempo sim. Tá na metade da vida ainda. Beleza. Meu Deus, esquece o loot. Não dá pra... Aí, agora deu. Beleza. Ah, deu só a rambão mesmo, galera. Não vai pegar uma loot muito boa, não. Bom, tem o chassi de carro, né? Mas de qualquer forma, galera, quando eu pego alguma caixa assim que eu vejo que vai dar muita coisa pra triturar, eu já venho correndo pra pegar, troca. Porque senão a vez vem alguém com hack e vê que você tá dentro da sala de cartão, troca. Aí os caras vai e faz e acaba te matando e pega o loot que tá na mochila. Então eu junto um pouquinho de loot na mochila e já vem com a outra conta pegar, né? Até porque você não usa cartão, galera. Você usa só resistência. Então não custa nada você vir aqui rapidinho e pegar o loot. Por mais pouco que seja, você vem aqui, pega o loot e leva embora pra base. E eu tô precisando de engrenagem também. Bastante engrenagem pra fazer carro. Tem outro carro meu que tá quebrado. Tem que restaurar ele. Os caras quebraram a roda. Ah, cadê o Platinovist? Tem um Platino aqui, ó. Oi, Platino! Surpresa, bem! Liberada, liberada, liberada. Eu tava precisando de facão. Lux de farm. Não, não tem lux de farm. Opa! Mais um chassi de carro, troca. Boa! Olha a engrenagem que eu tava precisando. Beleza, acelera, bem. Acelera, acelera. Ó o Platinovist aqui, troca. Surpresa, Platinovist! Liberada, liberada, liberada. Não tira, afinal, amorda. O Platinovist não vai ajudar não, Platinovist. Vai morrer os dois. Volta aqui, Platinovist. Oi, vem! Surpresa, liberada. Liberada, liberada, tomou 38. Já ficou doido da testa. Mas ficou zaro aí, Platinovist. Já perdeu um zói. Platinovist não vai ajudar sua amiga não, Platinovist. Não vai, não adianta. Ó o outro lá. Achando que o outro vai parar. Eu vou esperar ele parar pra ajudar. Ixi, vai quebrar meu carro. Caraca, me acertou aqui atrás do carro. Aí finalizou. Aí o outro tentando rir lá. Não vai rir lá não, Platinovist. Morreu a bosta. Platino, respeitou a pro bem. Nossa, tá acabando a munição. Acabou a munição. Meu amigo, ferrou, tropa. Bom, agora tem fome também, né? Ai, morre lá o Platinovist. Beleza. Vou levar pra baixo e eu não acabo perdendo. Acelera. Bom, galera, voltei aqui na build de novo, galera. E adivinha só o que eu consegui pegar agora, galera. É isso mesmo que vocês estão pensando, tropa. Consegui pegar a famosa, né? Bem aquela famosa que eu vou mostrar pra vocês agora. Não vou nem dar spoilerzinho, tropa. Vou mostrar pra vocês o que o Alpha conseguiu agora. E por que que eu deixo a sala, a conta dentro da sala de cartão, tá, tropa? Por isso que eu falo pra vocês, galera. É uma estratégia muito boa, galera. É muito boa. Tá uma caixa de arma aqui fora. Caixa de vento, né? Porque só vem vento essa bota. Não vem arma, coisa nenhuma. Caixa de vento. Não é caixa de arma. E surpresa, né, Platinovist? Que olha só o que o Alpha conseguiu. TNT e C4. Bem, é isso mesmo, galera. Conseguiu o pó branco, né? Da primeira vez. E agora eu consegui a C4 e a dinamite. E agora a gente já vai começar a raidar a base grande, né, tropa? Então as bases que tiver aí já vai tomar aquele famoso... Nossa, veio cinco dinamites? Meu Deus do céu. É a melhor sala de cartão, galera. E veio as duas na mesma caixa, viu, galera? A caixa de estrela. Veio a C4 e a dinamite na mesma caixa. Veio uma C4 e cinco dinamites. Na mesma caixa de estrela. Ó, parece que tem um Platinovist aqui dentro, galera. Platinovist! Eu acho que ele não vai fazer a sala roxa, mas ele tá aqui dentro. Ele vai pegar naquelas caixas, ó. Não sei se ele tá armado. Olha, Platinovist, surpresa, liberado. Não, morreu, eu vou botar. Ah, não sei o que ele tá fazendo. Vai, usa o ReD, usa. Help me. Luta, vem, Platinovist. Luta, vai, vai. Ah. Esse cara, eu acho que tá rushando o servidor, hein, tropa. Não sei não, hein. Quem estiver dominando o servidor, ele tá lascado. Já tem gente rushando já, tropa. Já tem gente rushando o servidor. Isso aí é rushador, galera. Que tá no final do servidor fazendo sala de cartão assim, ó. Na verdade, fazendo sala de cartão não. Nem o cartão ele tem, né? Ele tá fazendo pegando as caixas só. Bom, já voltei aqui de novo, né, tropa. Já pegar o Lux de novo. Aí, agora consegui um Luxzinho, ó. Outra C4. Isso que eu falo pra você, galera. É a melhor estratégia, tropa. A melhor coisa que você faz. Só que tem um problema, galera. Você tem... Aqui, galera. A base que eu tava farmando pra raidar era essa base aqui, tropa. Só que... Ixi, mataram minha outra contra dentro da sala, ó. Só que, tá vendo? Se tivesse deixado as coisas lá, o cara tinha pegado M4, tinha que beijar. Tinha pegado uma QBZ, tinha pegado uma Famas. Tinha pegado dinamite. Tudo que eu... Bazuca também, que eu achei. Tinha pegado tudo, né, tropa. Mas não pegou porque... Eu fui lá e peguei as coisas da sala. Da outra contra. Galera, essa base aqui, galera. Ela era um pouquinho meia-grande. No começo do servidor, os caras tavam me matando tudo a hora, tropa. E quebrando meu carro, né. Então, é... Eu marquei a base deles pra poder raidar, galera. Eu tava farmando só pra raidar a base deles. Eu até que saí do outro servidor que eu tava, o outro Blood, e foquei mais nesse aqui, galera. Só pra poder raidar esses caras. E aí, quando eu finalmente consegui a C4 pra raidar, cadê a base dos caras, né, tropa? Já tá entrando em decay, ó. Tem até o gabinete aqui. Os caras nem... Ninguém raidou ela. Só que também não tinha luxo nenhum. Ainda bem que eu não vim... Não gastei meu luxo pra raidar isso aqui. Os caras aqui todos servidou, tropa. No começo do servidor, tinha muita gente reclamando de hack, tropa. Pode ser isso daí que... Aconteceu dos caras quitar, né, tropa. Beleza. Infelizmente, o... O Lash, galera, demora muito pra banir hack. Demora muito mesmo. Nossa, as duas bombas não quebrou ainda. Gabinete com skin, né, galera. Deixa eu quebrar. Eu vou trancar esses loots aqui rapidinho, galera. Porque pode ter alguma coisa boa aqui ainda. Pode ter, não. Tem, né, bem. Porque eu quero tranquilar, galera. Que eu tenho que aprender. Achei o Petrol de Steel também. Eu quero aprender ele. Tem que aprender a dinamite. Tem que aprender a C4. Tem que aprender tudo ainda, tropa. Como falei pra você, galera. Eu tenho bastante loot já nesse servidor aqui. Só que, porém, eu ainda não tenho as coisas aprendidas, tá, galera. Porque eu tava jogando outro... Tô jogando outro Bloide também, tá. E outro Fúria. Então eu tô jogando em três servidores ao mesmo tempo. Eu tava jogando em quatro, né, galera. Daí o servidor padrão eu quitei. E agora eu tô jogando só nesses três. Que são dois Bloide e um... E um Fúria, tá. O outro Fúria eu tô pra quitar já também, galera. Tá full hack lá também. Tá enchendo de hack, na verdade. No final do servidor já. A medalha já tá pra cair. Daqui umas 10 horas já vai cair a medalha. Tá com 38 horas. Pra quem não sabe, o servidor Fúria cai a medalha com 28 horas, tá, tropa. Bom, mas é isso aí, galera. Vou começar a triturar essas coisas aqui agora. Levar o loot pra base. Começar a prender C4 e as bombas tudo, beleza? 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 Beleza?